Bem-vindo ao resumo da Semana Agremídia, confira os destaques. A carne suína segue em alta no Brasil, se tornando mais competitiva em relação à carne bovina. A demanda crescente tanto interna quanto externa e as dificuldades em encontrar novos lotes para abate fazem os preços dispararem, alcançando os maiores níveis desde junho de 2023. O CEO global do Carrefour anunciou que a rede vai deixar de vender carnes provenientes do Mercosul, após protestos de agricultores franceses contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Bloco. A medida, que gerou reações no Brasil, foi criticada por entidades do setor, como o Ministério da Agricultura e da BPA. A reeleição de Donald Trump pode impactar a agricultura, com foco na desregulamentação e apoio aos pequenos produtores. A nomeação de Thomas Massey para liderar o Departamento de Agricultura pode beneficiar a produção local, mas especialistas alertam para os riscos à competitividade dos pequenos produtores. Nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia investiga um possível caso de gripe aviária em uma criança. Apesar de não haver risco elevado de transmissão entre pessoas, o caso reforça a necessidade de vigilância contínua contra a doença. E no Nido, o caso de gripe aviária H5N1 em aves comerciais gerou a criação de zonas de proteção e vigilância. Este é o primeiro caso na temporada e aumenta os cuidados com a propagação do vírus. No Havaí, o primeiro caso de gripe aviária foi confirmado, destacando a importância de manter as medidas de biossegurança para evitar o avanço da doença. E não podemos esquecer do OVUM 2024, o maior evento da agricultura latino-americana. A AgriMidia esteve presente e trouxe para você entrevistas exclusivas com líderes do setor, destacando as perspectivas e inovações no mercado de agricultura. O resumo da semana AgriMidia fica por aqui, acompanhe nosso portal AgriMidia, siga nossas redes sociais e até a próxima.